O mundo dá voltas, gira toda hora Ninguém pode prever o que vai acontecer Não dá pra acreditar que eu estou neste lugar O guarda lá em cima pronto pra me derrubar Agrade o cadeado, há três anos tô guardado Assinei um homicídio, tô pagando meus pecados Mas olha, ouve aí, diz pra mim que pecado Assinei o que eu não fiz, me tornei um infeliz Na rua era zoeira, curtição até umas horas Churrasco com todé, é de boa, era de sobra Hoje sentenciado, meu recurso carimbado Esperança, fé em Deus e meus advogados No pátio observando, a visita esperando Ouça a grade abrir, meu irmão tá chegando Me recebe com um abraço, sempre fica emocionado Tô firmão, vamo aí, dá um rolê pelo pátio No rosto dos parceiros, sofrimento e desespero Sem visita e sem dinheiro, a cadeia é um pesadelo Uns partem pro arrebento, futebol, um passatempo No bozol, no baralho, procuram divertimento Cada preso, uma história, uma crença, uma sentença Vida louca, cascavel, será que o crime compensa? Sou um homem que sofri, mas não desisti Lutei, sobrevivi, realidade O vento sopra, se apanha ou se bate Entre a liberdade e as grades Um homem, uma história, quem ri ou quem chora Se é pouco pra você, vem aqui para ver Do núcleo de custódia, não queira vir para cá Papudão, rebelião, muita história pra contar Cadeira de rodas, vários manos baleados Diz que a bala é de borracha, mas o chumbo tá guardado Ver os homens invadir, pancada pra todo lado Na boca ou no nariz, sua vida por um gris Alguns sobreviventes ficam pra contar história Hoje aqui no Cascavão, sente o gosto da derrota Nada noticiado, o caso foi abafado No jornal ou na TV, o papo foi encerrado Na cela observando, a lua iluminando Saudades da minha mãe, o Natal tá chegando O espírito quebrado, pela tranca, o cadeado O guarda, Papai Noel, seu presente tá guardado O tempo, o tormento, só aumenta o sofrimento Pego a Bíblia e vou lendo, saio deste pesadelo Quantas vezes ao relento, na rua perdi meu tempo Aprendi a dar valor, através do sofrimento Fácil pra quem está de fora, sorri sem ressentimento Vida louca, Cascavel, o relato de um detento Sou um homem que sofri, mas não desisti Lutei, sobrevivi, realidade O vento sopra, se apanha ou se bate Entre a liberdade e as grades Sou um homem que sofri, mas não desisti Lutei, sobrevivi, realidade O vento sopra, se apanha ou se bate Entre a liberdade e as grades Do lado de fora, sua mãe que chora Luta, sobreviver, se vacila, vai morrer Sinto neste lugar, o cheiro de morte no ar No meu depoimento, quem que vai acreditar Lembro de um chegado, que foi morto, estocado Sem perdão, no presídio, vacilou, vai pro saco No crime, um aprendiz, lava o boi, tá ferrado Tem castigo do juiz, o inimigo tá feliz No júri, uma canseira algemada 20 horas, mentiroso, promotor A acusação é foda, estudo abandonado Saudades do meu barraco, peço agora Oh meu Deus, me bote do outro lado Lá fora o sol brilhando, qualquer dia tô chegando Quem sabe ser feliz e não ficar me lamentando Rever meus aliados, André, meu velho colado Sabadão, vamos aí, e que Deus seja louvado Sei que hoje sou detento, perdido no esquecimento Todo dia, o ano inteiro, convivendo com o medo Aprendi com o tempo, com a brisa e com o vento Dá valor nessa vida que é feita de momentos Aguardando a vitória e que seiva de experiência Posso falar pra você que o crime não compensa Sou um homem que sofri, mas não desisti Lutei sobrevivir, realidade O vento sopra, se apanha ou se bate Entre a liberdade e as grades Sou um homem que sofri, mas não desisti Lutei sobrevivir, realidade O vento sopra, se apanha ou se bate Entre a liberdade e as grades Entre a liberdade e as grades